Qual o seu maior sonho? E vamos ver agora os cavalinhos com os meus sonhos em ordem de maior sonho para menor sonho. E em primeiro lugar o cavalinho. Olha lá, o cavalinho já precisa estar o BBB. Em segundo lugar o cavalinho de jogar golfe, tá? Com as canelas todas bronzeadas. Mas esse cavalinho ainda não rolou não, Tata. E sabe o que isso quer dizer, Tata? Não quer dizer nada, rapaz. Paravilhoso.